Mais uma dica marota que vai arrebentar a boca do balão aí para quem gosta de fazer envio de mensagem para o WhatsApp, mas no caso não é pela API, é pelo aquele esqueminha do WhatsApp Web ou quando você clica na versão de celular do site e dá um enviar lá mensagem para o WhatsApp, ele já abre o WhatsApp e cola aquela mensagem personalizada bonitinha e que tenha também detalhes dinâmicos nessa mensagem tá com emojis, títulos de valores dinâmicos, você pode fazer uma mensagem personalizada e enviar pelo WhatsApp ali com um clique no botão, mas antes deixa eu te mostrar isso aqui em funcionamento para você entender, estou aqui com essa pagininha aberta e eu estou aqui imaginando que isso aqui fosse um single product lá do WooCommerce ou você que tem uma barbearia e tem aquele single de produtos lá da barbearia, dos serviços e tal, poderia ser qualquer coisa, desde que você tenha um título, um valor ou não precisa nem ter valor, só o título, uma descrição, alguma coisa aqui para referenciar aquele produto que você queira, que a pessoa quando clicar aqui no chamar no WhatsApp, faça isso aqui ó, vou clicar no botão e ele joga essa telinha aqui de chamar no WhatsApp Web ó, nova solicitação, olá gostaria de marcar um horário, cortar o cabelo, aí tem toda aquela formatação HTML aqui dentro né, já pulando linha, tudo bonitinho, quando eu der um iniciar conversa aqui, ele vai mandar essa mensagem pelo WhatsApp e vai chegar desse jeito aqui ó, com emojizinho bonitinho, olá, nova solicitação, olá, gostaria de marcar um horário, cortar o cabelo, 50 reais e o link da página atual daquele produto, para que a pessoa possa clicar aqui e ver onde que ela contratou, até mesmo para profissional saber que é desse produto que se trata né, muita gente quer colocar às vezes, compra esse produto pelo WhatsApp, aí tem que ter um botãozinho que leva a pessoa para o WhatsApp né, do cara que está vendendo e já leve algumas informações sobre aquele produto que ela já está interessada, para não ficar aquela aí papo né, ah eu queria aquele produto tal, que foi na sua página, código tal, nananã, uma enrolação, desse jeito já vai uma fichinha bonitinha com os dados do produto que você configurar, quer aprender a fazer isso? Então, promete que você vai deixar um like nesse vídeo e um comentário, independente do que você faça, deixa um comentário ali para mim, beleza? E não se esqueça de deixar aquela sua inscrição aí no canal e ativar aquele sininho das notificações para você receber mais dicas como essa, beleza? Bora para o vídeo então, seguinte, seguinte, e aqui na tela do Elementor eu tenho um exemplo que eu montei que pode ser um single product, pode ser um single aí da sua imobiliária, do seu auto shop ou uma página estática, não importa, desde que você tenha os componentes que eu vou te mostrar aqui e você vai conseguir fazer isso, tá bom? Primeiro, eu tenho um título aqui do tipo H2, presta atenção na tag, porque se você não colocar certo não vai funcionar, eu pus aqui do tipo H2, se você mudar isso aqui para H3 ou parágrafo, o que seja, você tem que mudar isso lá no código também, então põe H2 aí para ficar igual, beleza? Se você não tiver controle sobre isso, você vai ter que inspecionar o seu elemento para descobrir qual que é o tipo dele para poder mexer lá no código, tá bom? Então, pensando aqui o que todo mundo vai fazer com H2, que nem eu coloquei aqui, vai funcionar. E aqui eu coloquei o título do meu produto, poderia ser um título, uma descrição, o que você quisesse. Aí aqui no avançado dele, eu coloquei um nomezinho aqui no ID CSS chamado zap__título, então coloca aí também esse nomezinho, zap__título. Aqui no preço, eu fiz a mesma coisa, coloquei H2 e aqui no avançado zap__valor. Então, título e valor são meus dois componentes mapeados aqui com o ID do CSS, fechou? Aqui embaixo tem um botão, isso mesmo, botão simples do Elementor ali. Aqui embaixo no botão, tem o ID do botão, eu coloquei zap__btn, então faça isso aí também no seu. E aí, por último, o que eu fiz? Eu peguei um campo do tipo HTML, que é esse camaradinha aqui, e arrastei aqui para baixo. O meu está escondidinho bem aqui embaixo. Vou clicar em cima dele e aí vai mostrar o código. Esse código você vai fazer download. Aqui embaixo do vídeo tem um linkzinho esperto ali para você fazer download. E você vai colar aqui dentro desse campo HTML. O que esse cara aqui faz? Vou te explicar rapidamente. Primeiro, pega o título e pega o valor, ou seja, ele vai ler o que você tem escrito aqui. Se você está trazendo isso baseado em um dynamic field lá do JET, inspeciona para ver qual é o componente. E mapeia aqui, zap__título, eu coloquei H2, lembra? Se o seu for um parágrafo, for, sei lá, uma div, você vê lá qual é a inspeção certinha e coloca o componente aqui na frente. No meu caso é H2, ele está pegando o texto que está dentro do H2. Então, se o seu é um spam, você coloca spam que ele vai pegar o texto que está dentro do spam, beleza? Então, fazendo do jeito que eu fiz aqui, vai funcionar. Aqui embaixo eu tenho o valor, ou seja, ele pega o campo do valor e armazena, então, título e valor aqui nessas variáveis. Aqui embaixo tem o URL, por quê? Eu quero que a pessoa receba a URL atual dessa página lá na mensagem. Então, eu peguei aqui a URL local, ou seja, a URL da página atual está sendo armazenada, então, nessa variável chamada URL. Aqui embaixo eu tenho uma variável chamada texto, que é a mensagem que eu quero personalizar. Dentro dessa raspinha aqui, meio que uma crase praticamente, né? Eu tenho uma mensagem, começa nessa crasezinha, você não deleta ela, pelo amor de Deus, e lá no final ela fecha, tá vendo? Tudo que eu colocar aqui dentro, nesse escopo, é a minha mensagem. Então, você pode ver que eu dei Enter, dei Espaço, coloquei esse código maroto aqui, que isso aqui é o código do emoji, tá? Barra U, abre chaves e coloca o código dentro, que é um número, uma letra ali, A2, não sei o que, 01. Enfim, igual está aqui, vai gerar um emoji isso aqui, tá? Isso aqui no caso era aquele emojizinho do chequezinho verde. Aqui no caso é a setinha que mostra para a direita. Então, a gente tem aqui alguns emojis declarados, depois eu coloquei aqui, nova solicitação. Por que caiu para baixo? Porque está na mesma linha, tá? Então, essa janelinha aqui, ela não esticou tudo, ó. Aqui na primeira linha tem o emoji e essa nova solicitação. O asterisco aqui serve para deixar em negrito. Olá, fulano e tal, tudo bem? Quero marcar um horário com você. Aí aqui eu peguei o título, ó. Então, essa declaração aqui, ó, cifrão, título, cifrão, valor. Uma declaração do meu template aqui do JavaScript, que ele vai pegar essas variáveis que estão aqui e jogar aqui dentro para mim. Então, ou seja, se eu quisesse colocar uma linha aqui, fazendo espaçamento, fazer qualquer coisa, eu posso formatar isso aqui bonitinho e ele vai imprimir isso aí na mensagem para mim. Aqui eu coloquei outro emoji, coloquei aqui, negritando aqui o link, e passei a variável da URL, que está aqui também, ou seja, eu tenho três campos aleatoriamente aqui declarados. Aí eu finalizo a minha mensagem, ou seja, isso aqui é um bloquinho que a pessoa vai receber com as minhas mensagens já formatadinhas, com os títulos do produto, preço, tudo certo. Aí o que acontece? Aqui embaixo eu tenho o link. O link é igual ao link do WhatsApp da pessoa que vai receber, tá? Então, se você tiver um telefone dinâmico aí, você pode declarar outra variável dessa igualzinho, pegando esse telefone dinâmico, que vai ser só esse trechinho aqui, ó, e aí você concatena, da mesma forma que eu concatenei aqui, ó, mais texto, você concatena mais o celular. O meu está chumbado aqui porque é um exemplo simples. Você vem aqui e altere isso aqui para ficar dinâmico, ou seja, você coloca mais um maizinho e o número do celular, que vai ser mais um campo que você vai passar aqui, caso o seu seja dinâmico aí, o número dos telefones das pessoas. Bem fácil de fazer. Agora, no caso, um site imobiliário, um auto-shop, que a pessoa é dona da empresa, manda para o dono da empresa. Então, você coloca o WhatsApp do cara aqui. Chumba aqui o WhatsApp da pessoa, interrogação, texto igual, e a variável texto é o texto aqui, ó, da mensagem. Pronto. Ele vai concatenar tudo isso aqui e aqui. E, por último, ele vai fazer o seguinte. Ele vai falar, ó, pega o link que a gente fez essa linguiça toda aí e injeta dentro do link do botão esse link formatado aqui, que tem toda essa linguiça aí dentro da propriedade do href do link do botão. E pronto. Fez isso? Está funcionando. É só sair para o abraço. Se você vier aqui e clicar aqui, ele já vai chamar o WhatsApp Web com a mensagem formatadinha. Você dá um iniciar aqui, ó. E pronto. Está aí. A pessoa recebe a mensagem formatadinha bonitinha do jeito que você deixou. Aí você deve estar se perguntando, mas, Dante, você colocou um emoji lá e o emoji não saiu na mensagem? É. Infelizmente, eu pesquisei para caramba aqui. Eu não consegui encontrar uma fórmula de manter o emoji funcional quando eu faço isso pelo computador. Porém, se você entrar na mesma página, do jeito que foi feito agora, com o seu celular, e fazer o envio ali no botãozinho do WhatsApp pelo celular, vai vir aqui bonitinho o WhatsApp, ó. A mensagem está aqui, ó. A mesma mensagem. Só que agora eu fiz pelo celular. E ele chegou totalmente formatado. É alguma coisa ali na formatação que está comprometendo esse tipo de renderização do ícone. Eu não descobri. Se eu descobrir, eu volto com outro vídeo para trazer para você a solução. Mas o que deu para fazer hoje foi isso, beleza? Eu não queria deixar você sem essa informação. Nos próximos dias aí, se eu conseguir resolver essa situação, eu faço outro vídeo e trago aqui para você, tá bom? Então, tá aí. Temos uma página de produto que pega dinamicamente através do JavaScript o título, o preço, monta um link com a mensagem personalizada, embute dentro de um botão. E quando eu clico, ele me manda essa mensagem personalizada para o WhatsApp. Maravilha, não é mesmo? Gostou? Então, não deixa de se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu lá, se eu tenho moço, já deixa sua inscrição aí. Curte logo esse vídeo aí se você ainda não curtiu e deixa um comentário se esse vídeo foi útil para você. Tenho certeza que muita gente está atrás de fazer esse tipo de coisa e está aí batendo a cabeça na internet, tentando achar códigos e tentando adaptar. Trouxe de bandeja essa solução para você aí. Basta saber usar agora, beleza? Então, vou ficando por aqui. E não deixa de me seguir também lá no Instagram e no TikTok. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho